Por causa de piada, eu já fui processado por artista, por político, já fui processado por marca, mas é a primeira vez que eu estou sendo processado por uma ex-namorada. E o oficial de justiça veio aqui na Band me entregar aqui. Olha só, eu só mantenho o meu... isso aqui é uma intimação de processo da minha ex-namorada, juro que é verdade. O oficial de justiça veio aqui me entregar. Eu só mantenho o meu emprego na televisão pra apagar os processos das piadas que eu faço fora da TV, sabia? Eu já tomei tanto processo que eu vou participar do amigo secreto da OAB, sabia? Agora é o seguinte, minha ex-namorada me processando, isso é uma injustiça. Na época do namoro eu passei tudo que eu tinha pra ela, inclusive ela tá tomando antibiótico até hoje por causa disso. Me processando, olha, eu juro, essa intimação é de verdade. O oficial de justiça veio na Band. Ele chegou aqui pra me entregar essa intimação que me obriga a encontrar ela na frente de um juiz criminal. E podia ser muito pior, eu podia encontrar ela na frente de um juiz de casamento. E ainda bem que eu não casei com ela, graças a Deus, porque eu vou te falar, ó. Se ela tá querendo tomar meu dinheiro sendo ex-namorada, imagina se fosse ex-mulher, ia apresentar o programa no meu lugar. Quando o cara chegou aqui todo engravatado, batendo na porta do meu camarim, eu não sabia se era um oficial de justiça que ela mandou me processar ou se era um crente da igreja dela que ia me bater. O oficial de justiça, quando me entregou a notificação, ele deu o parecer dele. Ele falou, escuta, eu estive com sua ex-namorada, tá bom? E dá pra comer. Mas pelo menos o seu time não caiu pra segunda divisão. Pelo menos, entendeu? Pelo menos. Ai, bambi, bambi. E é o seguinte, eu cansei dessa merda de ser processado, tá bom? Eu não quero mais ser processado, principalmente pra uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho como ela, tá bom? Faz dois anos que eu não vejo ela, tudo bem. Mas o carinho fica, tá? Não, fica porra nenhuma, ela tá me processando o cacete. Tá? Então eu parei de fazer piada com minha ex-namorada, tá bom? Nunca mais, fique... Você está me processando, eu nunca mais vou fazer piada com você. Nunca mais vou falar da minha ex-namorada, fique tranquila, tá bom? Então se alguém um dia quiser me ver falando da minha ex-namorada, vai ter que comprar o meu DVD e o meu livro. Porque as piadas estão eternizadas para sempre aqui. Eles estão à venda na internet e nas melhores livrarias, tá bom? E logo mais tem... Passou na TV em Mulheres Ricas, não sai daí.